Bom dia, meus amores. Já tô aqui, gente, iniciando com vocês um vlog, tá? Porque eu vou levar minha filha pra fazer os exames. Já tô com os papéis aqui pra ela poder fazer o exame. E tô aguardando também o moço do Ubi, tá? Daqui a pouco ele vem nos buscar. Ó, a Daiane tá aqui. Daniele também. Dá um oi aí, Daniele. Oi, Daniele. E agora, gente, que eu vou almoçar, vocês acreditam? Eu nem consegui almoçar, né? O que minha filha tinha que fazer, gente, hein, gente? Nem beber água. Aí, acabei que eu também nem almocei, né? Só dei almoço com a minha filha menor. E agora que eu vou almoçar, gente. Que exame. Muita gente, gente. Amanhã eu também vou. E é o que eu tô almoçando aqui, gente, ó. Tô almoçando aqui a comida bem rapidinho, gente. Porque eu já tô quase dando vestido. Vocês acreditam? Eu vou almoçar aqui. Aí fiz, ó, um arrozinho. Ah, um feijão, arroz e... E linguiça, gente, ó. Linguiça. Nem fiz salada, nem nada. Amor, e graças a Deus, já almocei, tá? É tão bom, né, gente? A gente almoçar, tá, gente? Aí peguei, ó, três. Minha filha não gosta de... Que tenha amendoim, gente. Eu amo. Eu amo qualquer tipo de... De bombom, né, gente? E falar nisso, gente, de bombom. Bom, antes de eu provar essa delícia aqui, deixa eu falar aqui pra vocês. Gente, já tá chegando a Páscoa, né? Passou tão rápido, né, gente? E com vocês, gente? Eu tava pesquisando os preços dos ovos da Páscoa. Gente, tá bem caro. Não sei na cidade de vocês aí, tá? E aí, gente, sabe o que eu fiz, gente? Aqui em casa, né? Eu resolvi comprar... Comprar a caixa de bombom, gente. Que eu achei bem mais em conta, né? Bem mais em conta. Eu comprei a caixa de bombom, gente. Duas por vinte reais, né? Eu achei um preço ainda acessível, tá, gente? E é assim que a gente vai se virando, né, gente? Porque tá muito caro. Gente, eu fiquei de boca aberta. E tenta reais, gente. E vocês veem, né, gente? Que quando você abre aquela... Aquela embalagem, aquilo tudo pequenininho. Não sei vocês aí. Eu gosto de ovo da Páscoa. Mas, ultimamente, gente, eu tô correndo pra... Pra caixa de bombom, né? O que tá dando, né, gente? Porque os preços... Tão absurdos, né, gente? No supermercado, né? Aí, aqui em casa, eu comprei duas caixas de bombom. Mais duas caixas. Mas elas vão comendo juntas aí, né, gente? Porque também não dá pra ficar comendo tudo uma hora só. Né? E aí, elas vão comendo aos poucos também, né, gente? Duas caixinhas dessa aqui, tá, gente? Eu tô tampando aqui que eu não quero fazer propaganda de marca, não. Mas eu comprei duas caixinhas dessa aqui, tá? É o que tá dando pra gente comprar, né, gente? Mas encontra, né, gente? Eu achei melhor por comprar os bombonzinhos assim, gente. Já vem individual. Aqui em casa mesmo, tá, gente? Minhas filhas não comem muito ovo de Páscoa, não, tá? Elas comem, mas comem um pedacinho e depois deixam pra lá. Então, eu prefiro ainda comprar caixa de bombom. Aí, vão comendo aos poucos. Gente, dura muito. Porque elas comem devagar. Né? Dura bastante. Quem come mais sou eu, né? Mas eu nem posso. Eu tô fazendo reeducação alimentar, né? Não tô fazendo dieta, gente. Porque dieta eu não vou fazer, porque eu sei que eu não vou cumprir. Aí, de vez em quando, eu como uns bombonzinhos, mas também nada muito exagerado também. Que nem é todo dia que a gente vai ficar, assim, caindo também no doce, tá, gente? Que eu sou assim. Não sei vocês aí. Eu faço reeducação alimentar. Mas só que antes de eu fazer reeducação alimentar, gente, eu, assim, evito muita coisa, muito açucarado, tá, gente? Porque a minha família já tem diabetes, tá? Então, eu evito. Minha mãe tinha diabetes. Meu pai também tem diabetes. E outros parentes também têm. Então, eu evito, gente. Se eu for comer, tomar um cafezinho. Porque se eu for de comer um doce, tá? Vamos dizer que eu vou tomar um cafezinho. Aí, eu pego um biscoito doce. E já tomo um café marco, tá, gente? Pra ficar mais suave, tá? A gente tem que cuidar da nossa saúde, tá? É uma coisa que eu falo muito pra vocês aí, tá? Eu já falei pra vocês em outros vídeos aí. A gente faz check-up. Você, mulher, vai, faz o mamografia. Você é homem que assiste também, tá? Você que é homem, assista esse vídeo aqui, tá? Nosso cantinho aqui. Faz. Não fica com a saúde não, tá, gente? Tira aquele tempinho. Eu sei que, às vezes, você pode estar naquela correria do seu dia a dia. Ou até mesmo você trabalha, tá? Com a vida bem corrida. Mas, tira esse tempinho, gente. Faz o check-up, que é muito importante. E você, homem também, que assiste o vídeo aqui, faz o exame também. Aquele que todos os homens fazem também. De próstata, tá, gente? Que é muito importante, tá? Às vezes, até é um exame chatinho. Mas, entre a saúde, gente, vale a pena vocês fazerem os exames, tá? Muito importante. Beba bastante água, tá, gente? Porque a água também faz toda a diferença, né? No nosso corpo também, tá? E quero incentivar você também, né? O legume é uma coisa que é muito importante na nossa vida. Porque, às vezes, é melhor a gente gastar no legume do que gastar com remédio, né, gente? Porque, hoje em dia, né, tem várias opções aí no supermercado, né, gente? Tem legumes já cortadinhos. No outro dia, gente, eu tava lá no mercado. Eu vi a moça passando com aqueles legumes já cortadinhos. Couve vários legumes de quei saquinho, gente. Muito bom também, pra quem tem a vida correria, não tem tempo pra cortar legumes. Vale a pena vocês também comprar. Se não, gente, tira aquele tempinho também. Vai na feira aí, ou vai no sacolão aí e compra, gente. Sempre tem um dia da semana que eles fazem aquelas promoções que aumentou, os preços, tá em todo lugar. Os preços aumentaram bastante. Mas procura saber, gente. Qual é o dia da semana que eles fazem promoção? Porque os mercados fazem promoção, gente. Aquele dia específico de um determinado alimento, eles fazem dia. Aqui eu vou muito, gente. No dia da promoção da carne, dia da promoção do leite. Eu sei que aumentou, né? O leite também tem aumentado bastante. Mas procura dar uma olhadinha. Vocês botam aquele aplicativo aí no celular de vocês pra vocês acompanharem. Vamos cuidar da nossa saúde, porque a nossa saúde, gente, é o que a gente tem de melhor, né? A nossa vida é a saúde, né? Porque quando a gente fica em cima de uma cama, gente, é muito difícil de mesmo. Remédio também, tá caro, né? Gente, eu vim trazer esse tema aqui pra vocês, né? Acabei prolongando um pouquinho, falando um pouquinho da saúde, né? Que a saúde nossa é tudo na nossa vida. A gente tem que correr atrás da nossa saúde. Não deixa pra depois. Uma coisa que você pode cuidar já. Cuidar da sua saúde, tá? Serviço, gente. Vocês podem até fazer o seu serviço, mas procura. Dá prioridade à sua saúde, tá? E o vídeo aqui, gente, é a rotina de dona de casa. Aquele dia de reflexão, tá, gente? Hoje é um dia de reflexão, falando sobre a saúde. A gente tá de pé, fazendo nosso serviço. A gente tem que cuidar da nossa saúde, que é bem precioso, né? Eu não tive tempo pra nada, gente. Pra não ser, ó, só lavei uma louça. É... Uma louça, fiz um cafezinho, tá, gente? Foi assim, gente. Eu fui o dia mais pra médio, o dia inteiro pra médio, né? E agora almocei, como vocês viram. Almocei. E eu tô aqui, né? Um pouquinho aqui com as minhas filhas. Elas também, graças a Deus. Ela passou pelo exame, deu tudo certo, em nome de Jesus, né? E agora a gente tá aqui, descansando um pouquinho na sala, gente. Pensa numa pessoa que tá pra médio a semana toda só. Vai precisar de batata doce, tá? Fazer uma torta bem diferente aí, tá? Que a gente vai cozinhar. Um copo e meio de farinha de trigo. 250, tá? Lembrando que é uma pequena quantidade. Um ovo. Eu fiz com quatro hambúrgueres desse aqui, tá, gente? Ó, quatro hambúrgueres. Ó, aqui tem quatro batatas doces. E pra adiantar, gente, eu fiz com quatro hambúrgueres aqui. Já coloquei aqui. Tô colocando um pouquinho de óleo, tá? Eu ia fazer de frango, gente. Mas eu resolvi fazer hambúrgueres. Tem bastante hambúrgueres aqui. Aí eu não vou lá fora, não, pra comprar carne moída, não, tá, gente? Eu vou fazer o que com hambúrgueres mesmo, que fica uma delícia. Vocês vão precisar de seleta, tá? De legume. Aí, quanto que tá fritando aqui? Aí eu mostro. Ó, já tá pronto o nosso recheio aqui, tá? Tá bem fritinho, tá? E agora a gente vai começar a fazer a massa dessa torta. Gente, fica uma delícia, tá? Ó, já tô com a minha batata doce aqui, tá? Já cozida. Vamos bater aqui no liquidificador, que é bem rapidinho, tá? E agora, gente, eu vou acrescentar a farinha de trigo, uma xícara, duas. E agora a gente vai colocar tapioca, tá? Eu vou usar, ó, eu vou usar o leite integral. Uma xícara, tá, de leite. Sal. Um ovo. É, um pouquinho de óleo, tá? Dois dedos, mais ou menos. Agora eu vou colocar fermento para bolo. Uma tampinha bem cheia. Meu fermento até acabou, tá, gente? Vai ter que comprar mais. Vou usar orégano, tá? Vocês estão vendo sempre aí nas receitas, que eu gosto de orégano. Batei mais um pouquinho. E agora eu tô batendo aqui. Aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Então foi duas xícaras de leite aqui. Seleta, tá? De legume. O meu recheio já tá pronto aqui. E agora eu vou botar, ó, molho de tomate, tá? Lembrando que eu já untei, tá? A forma. Eu untei, gente, com a forma, com um pouquinho de manteiga e uma colherzinha de farinha de trigo, tá? Ó, eu botei bastante molho aqui, porque eu gosto, tá? E agora eu tô acrescentando a massa aqui. Vou colocar a massa toda, tá? Espalhar um pouquinho. Gente, essa torta aqui é uma delícia, tá? Vou acrescentando mais um pouquinho. O molho, tá? Lembrando, gente, que vocês podem fazer essa torta aqui pra vender, gente. Vale a pena vocês fazerem aí. É bem fácil, prático e fica uma delícia, tá? E dá pra vocês lucrar um din-din, né? Que a ideia aqui é essa, gente. Ó, vou botar aqui o recheio. Tá? Nesse recheio aqui, gente, vocês podem acrescentar o milho, tá? Eu só não botei, minhas filhas não gostam, mas fica uma delícia também, tá? E agora, ó, tô acrescentando aqui, ó, seleta de legume, tá? Aí vocês podem dizer, ah, eu não gosto de seleta de legume, de lata. Vocês podem comprar na feira o legume da preferência de vocês e cozinhar e depois colocar aqui, tá? Ficar também uma delícia também, tá? Olha que linda, gente, como que já ficou essa torta aqui. E agora, gente, tô acrescentando três ovos cozidos, tá? Mas vocês não precisam colocar, tá? Eu amo um ovinho cozido, tá? E vai dar um diferencial também, né? Na hora da decoração também, fica bem legal também. Aí vocês cortam aí e botam assim, como que eu tô colocando aqui, tá? Ah, e vocês podem falar, posso colocar azeitona? Pode colocar também, gente. Aquelas sem caroço, tá, gente? Que é preferência, se vocês for pra vender, tirar o caroço, né, gente? Porque eu sempre eu compro daquelas sem caroço. É bem prático também. Vem também cortadinha também. Olha bem. Fica muito bom também. Já tá pronta aqui, tá, gente? Eu vou levar ao forno. Ah, gente, lembrando. Gente, eu botei essa batata palha porque eu tenho aqui, tá? Que a gente fez cachorro quente. Aí sobrou bastante aqui. Cachorro quente. Aí eu guardei esse pouquinho aqui, né, gente? Pra fazer essa decoração aqui. Mas se vocês não preferirem dar batata palha, gente, vocês podem botar batata normal também, tá? Fica muito bom também. Ó, vou botar tudo. Só tem esse pouquinho. Então sobrou. Sobrou essas batatas aqui. Ó, ficou bem bonito aí, né, gente? Vou levar ao forno, tá? E depois volto com vocês aí. Já tá pronta aqui a nossa torta aqui. Aí eu vou tirar aqui um pedaço aqui. Vocês estão vendo ali. Vou experimentar aqui, tá? Ó. Só que tá bem quente mesmo, tá? Hum! Ó, vou experimentar mais um pouquinho aqui. Hum! E ficou uma delícia, tá, gente? Ele é torta de batata, gente. Vale a pena vocês fazerem aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei, tá? Compartilha esse vídeo pras outras pessoas também. Quero agradecer a todos que têm deixado seu like, comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí, tá? E muito obrigada a todos que estão assistindo aí os vídeos, tá, gente? Eu fico muito feliz de ver vocês aí assistindo aí os vídeos aí, tá? Espero que vocês estejam gostados do meu dia de hoje. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, parentes. E com isso, você vai estar me ajudando. O nosso cantinho aqui crescer. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.